Vamos para o Vale do Aço, onde tem uma ocorrência policial de dar o que falar, viu? É, a polícia militar prendeu um rapaz de 19 anos no shopping da cidade de Pati. Quando ele começa, não pode ir no shopping? Pode, calma aí. Tudo começou porque na tarde de ontem, na cidade vizinha de Timóteo, o investigado, ele foi de moto até uma oficina mecânica e tentou matar o mecânico. O motivo? Vamos saber agora. Vamos ver agora com o Marcos Lessa, que está chegando aqui ao vivo. Vai me contar isso. Boa tarde para você, Marcos. Olá, Nico. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Eu conto para você, Nico. O motivo é ciúmes. A polícia militar foi informada por esse jovem de 19 anos que o mecânico, de 31, estaria dando em cima da namorada dele. Ele estava enciumado por conta de toda essa situação. A namorada desse jovem de 19 anos sempre leva o carro dela na oficina desse mecânico e nesse momento, segundo o jovem, é que ele estaria flertando com a namorada dele. Portanto, irritado com essa situação, Nico, esse jovem começa a perseguir esse mecânico pelas ruas de Coronel Fabriciano e quando ele teve a oportunidade de posse de uma arma de fogo, ele começa a atirar contra esse mecânico de 31 anos, que acabou sendo... que um dos disparos acabou acertando a nuca desse mecânico. Ele foi submetido a uma cirurgia no hospital de Fabriciano. E após os disparos, esse jovem foge. Durante buscas, a polícia militar foi informada de que ele estava no shopping aqui do município de Patinga, acompanhado da namorada dele. Foi nesse momento em que ele confessou para os militares que atirou, sim, contra esse mecânico de 31 anos porque ele estava com ciúmes, né, por conta desse flerte, né, que o mecânico estaria fazendo, né, em cima aí da namorada dele. Então, esse jovem acabou sendo levado depois para a delegacia da polícia civil e agora, né, Nico, vai responder aí pelo crime de tentativa de homicídio. Eu volto com você. É! Tentativa de homicídio. Vá lá, tenta executar o mecânico e depois vai para outro canto. É... vou lá para o shopping esconder. Aí não adianta, né, Marcos? Não adianta. Marcos Lessa, passo para Timóteo. Ô, Marcos, passo para todos os mecânicos também, né? Pô, estou tentando contar a vida dos mecânicos, né? Não é brinquedo, não. Não é brinquedão. Marcos Lessa, depois você volta aqui.